Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kaique e no vídeo de hoje eu vim dar um aviso pra vocês Vou tirar esse meu mão aqui Hoje eu vim dar um aviso pra vocês Agora os vídeos vão ser aqui no meu quarto Eu não repare uma bagunça que ainda tá totalmente pronta, eu mudei faz pouco tempo Tá, então eu vim dar um recado rapidamente Que eu agora estou com uma página no Facebook Então sigam ela lá, é só vocês escreverem Kaique Fernandes que já vai aparecer minha página lá Aí vocês podem mandar desafios pra mim que eu vou estar olhando a aula todo dia Aí vocês podem mandar conversar comigo, interagir mais comigo Que conforme vocês forem mandando coisas, eu vou fazer, beleza? E eu vim falar também como que vai funcionar mais ou menos o canal Eu já tinha falado antes, só que vai ser assim Em todo final de um vídeo Todo, todo, todo Todo final de um vídeo Eu vou dar a avaliação Quando for de jogo, eu vou dar a avaliação pra esse jogo Entendeu? Aí em todo vídeo Tipo, eu tô jogando Surge um simulator Aí eu tô jogando ele Aí se eu gostei Aí no final do vídeo eu vou falar Aí vale a pena jogar Ele vicia o jogo, é bom A minha avaliação A minha avaliação ele é muito bom Então Aí eu faria isso Aí eu posso fazer isso Aí se vocês quiserem, né? Deixem aí nos comentários Chegamos aos 10 inscritos Tô bem feliz A chegar essa meta Eu sei que ainda há pouco Mas comecei o canal há pouco tempo Eu hoje não postava muito vídeo Mas agora como acabam minhas provas Eu tô começando a postar Então Like nesse vídeo Eu espero que vocês interajam mais na minha fanpage O meu snap O meu snap eu deixei lá na minha fanpage Deixei lá no tab O meu instagram Deixei tudo lá O meu whatsapp Não, não, não Mas eu vou Mas eu acho que eu vou Tentar criar um grupo de whatsapp É, entendeu? Aí Aí eu vou poder Fazer uns vídeos Vocês podem me mandar ideias pros vídeos Vocês curtem lá a minha página Valeu Cri ela hoje de manhã É nóis Saca? É, então é isso Hoje também vai ter mais um vídeo O nome vai ser Surgeon Simulator Que eu acho Eu não sei se vai ser hoje Não sei se eu vou gravar hoje Talvez É porque eu tô enrolado Já é tarde da noite Preciso dormir Porque amanhã Tem que acordar pra estudar Senão eu não vou aguentar Voltei a aula hoje Por causa da minha garganta Aí eu não consegui gravar de manhã Porque meu pai tava usando Com o computador Eu gravei Mas eu não consegui editar Eu tô gravando agora Porque tipo Não vale a pena eu gravar um vídeo de manhã Eu não consegui editar ele Pra postar logo pra vocês Então eu tô gravando Essa hora da noite Tá tranquilo? Tá favorável? Então é isso Ó galera Eu também vou comprar Algumas coisas Pro canal Que vocês só vão ver Quando Eu postar o vídeo Eu já vou postar lá O direitinho Coisas que eu comprei Para o canal Valeu Falou É nóis Deixa um like nesse vídeo Curta Valeu Falou É nóis